Nós recebemos os ar-condicionados, mas a eletricidade da nossa escola não suporta e o teto do nosso auditório está caindo, nós não temos cadeiras no auditório, nós estamos com falta de merenda e cadeiras também para as salas, porque chegaram umas turmas novas e a gente precisa de cadeiras. A gente fez o pedido, chegaram as cadeiras todas enferrujadas e não tem condições de sentar uma cadeira enferrujada. A gente precisou tirar as cadeiras do refeitório para poder colocar nas salas para os alunos e a gente teve uma greve no início do ano por causa disso, que a gente não tinha cadeiras. E eu queria deixar bem claro aqui que nós somos uma população lutando todos por melhorias.